Olá pessoal, eu sou a Cássia do canal Tour No Brás, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui na Júli Modas, no primeiro andar do Shopping Albrás, box 1009 e 1010. E vim mostrar pra vocês muita novidade, muita peça linda, com preços maravilhosos de moda plus size. Vem comigo conhecer cada peça maravilhosa. Pessoal, a gente vai começar aqui na Júli Modas, com esse vestido maravilhoso que a Milena está usando. Olha que peça sensacional, um vestido três marias. Lembrando que a Júli Modas trabalha com a numeração até o G3. Olha que maravilha, peças maravilhosas, com um precinho sensacional. Vamos falar sobre essa peça, Rodrigo? Vamos falar dessa peça aí, é bonito, novo modelo que a gente lançou. Olha, é uma peça de manga longa, super confortável, né Milena? Ele é viscolinho, não é isso, Rodrigo? Viscolinho. Tem várias cores. Tem várias cores, no listrado, né? Forrado, três marias desse jeito mesmo, longa, moça. Rodrigo, todas as peças da Júli Modas são todas forradas, né? Todas elas. A gente já vai ficar por aqui nessa história, porque eu sei que são todas forradas. Olha que peça sensacional. Eu estou falando aqui com eles, que aqui é uma loja que você vai conseguir, além de comprar vestido sem manga, você também consegue comprar vestido de comanguinha pra moda evangélica. Moda evangélica mesmo. Olha igual esse modelinho que eu estou usando. Olha que peça sensacional, em viscolinho, olha que peça maravilhosa. Dá pra você usar com o lacinho aqui do lado, ó. Meu manequim é 5052 e o vestido está perfeito em mim. Olha isso. Super larguinho, né? Isso aí. Uma peça super confortável, em viscolinho. Olha, manguinha, ó. Manguinha japonesa. Um decote quadrado, ó. Uma peça que você consegue usar em várias ocasiões. Pessoal, aqui é uma loja que você vai sair com certeza com muitas peças, porque as peças são lindíssimas. Olha esse vestido que arraso. Vamos começar com essa manguinha. Olha o detalhe da manga. Que peça lindíssima. Uma peça que você consegue também usar em várias ocasiões. Inclusive pra moda evangélica, né? Pessoal aí que tá indo pra igreja. Olha que peça linda. Olha aqui, botões forrados. Uma peça em viscolinho. Simplesmente maravilhoso. Olha o babado da peça. Tem essa opção do cintinho de regulagem aqui, ó. Você pode usar. Aqui pode usar, acho que dos 44 até uns 50 e pouquinho, né, Rodrigo? Isso aí. Quer falar um pouquinho dele? Um vestido verde G1, G2, G3, né? Como tem um cliente que gosta mais de vestido um pouquinho maior. Então a gente fez esse trabalho aí, né, desse modelo. Tem lixo, tem estampado, botão forrado. Tem estampado dele, Rodrigo? Tem estampado também. E o pessoal consegue conferir lá no Instagram, não é isso? É. Tá tudo ali. Todas as novidades. Inclusive a gente vai deixar o link, né, Rodrigo? Com o catálogo, com tudo, pra vocês conferirem lá. Meninas, como eu disse pra vocês, hoje o negócio aqui tá babado. Olha esse vestido que lindo. Vou começar com a manga, ó. É aquela manga que a gente, que é gordinha, gosta que fique soltinha no braço, ó. Olha que manga linda. Ele é um vestido transpassado, tá? Ele amarra nas costas. É isso, Rodrigo? Amarra nas costas. Olha o detalhe do vestido, gente. Eu tô de boca aberta. Eu já vi muitas peças bonitas aqui no braço. Mas esse aqui ganhou meu coração. Olha que vestido lindíssimo. Inviscolinho. Veste até que tamanho, Rodrigo? Veste até 52. Até os 52. Diversas estampas. Diversas estampas. E o poá que o povo ama, né, Rodrigo? Tem. Tem de poá ainda. Tem lixo, tem estampado. Desse mesmo jeito, transpassado. Ela regula com cinto. Bem bonitíssimo. Maravilhoso, gente. Uma peça, simplesmente, uma peça de boutique. Com preço de fábrica pra vocês. Vamos continuar nesse aqui? Vamos entrar na moda inverno agora? Fala pra mim desse conjunto, Rodrigo, que tá lindíssimo. Conjunto em lancinha. Tecido lancinha. Veste 50. Esse modelinho. Olha que lindo. Tá 70 reais. Ó, bolso funcional, né, Rodrigo? Isso aí, tem bolso. Bolso funcional, ó. Que peça maravilhosa. Toca. Pessoal apaixonado por Toca. Toca dá uma ênfase a peça. Deixa a peça mais bonita. E eu sei que ele tem muitas cores deles. Em torno de 5, 6 cores, não é isso? Isso. Tem outras cores, né, que eu vou mostrar lá. Bastante cores disponíveis pra vocês. Chama lá que o Rodrigo passa tudo certinho pra vocês. Olha, vamos continuar com esse daqui também, ó. Tá usando muito modelinho mais curtinho agora de calça, né, Rodrigo? Isso. É o modelo que a clientela pediu, né? É, olha isso. A mulherada gosta de mais curtinha na frente, ó. Uma calça também com bolso, ó. Lanzinha também. Diversas cores. Diversas cores mesmo. Olha isso, ela é mais compridinha atrás, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ela é mais compridinha atrás. Aquela tapa bumbum. Uma peça simplesmente perfeita pra vocês. Acabamento simplesmente sensacional, gente. Diversas cores. Gente, olha isso. Esse casaquinho aqui é o que eu sei que o pessoal ama. Uma peça que você consegue usar tanto com vestidinho agora no frio, né? Como com calça, com opções de saia. E a gente tem tudo aqui na Júlia e Modas. Qual que é o valor desse casaco, Rodrigo? O casaquinho tá 38 no atacado. Olha isso, o bolsinho. Tem dois tamanhos também desse modelo. Tem dois tamanhos? Vai até o G1. Vai até o G1? Vai até o G1. Agora vamos continuar com esse vestido aqui, ó. Fala um pouquinho dele pra mim, Rodrigo. Esse modelo é G2, mostra bonito um vestido moda cristão, né? Uma moda cristã. Isso aí tem outras cores também, no liso. No atacado tá 65, mas é bonito, né? Simplesmente sensacional. Olha, é um decote bem igual... Estilo esse que eu estou usando, ó. É, tem um decote quadradinho, né? É bonito, sim. Olha aqui, uma peça bem sóbria. É igual o que eu tô falando pro Rodrigo. Aqui você encontra, além de encontrar outras peças, você encontra também moda evangélica. Não é isso, Rodrigo? Olha isso aqui. Lindíssima, peça lindíssima. Esse modelinho, ó. Esse conjunto no azul petróleo, é o mesmo do cinza. Fala um pouquinho desse aqui pra mim, Rodrigo. É um modelo que... Manga única, né? Vestido curto. Nossa, e tem também... Biscolinho também, né? Biscolinho forrado. Olha isso, gente. Todas as peças deles aqui são forradas. Peças maravilhosas. Uma loja simplesmente sensacional. Meninas, pra quem é fã de vestido mais curto, olha, essa peça sensacional. Que é o mesmo modelinho do outro da frente, né, Rodrigo? É o mesmo modelo, só que curto, né? Ó, pra quem quer uma peça que você não vai perder, porque você só vai ter a ganhar, porque ele tem tanto uma peça longa, quanto uma peça curta. Botões forrados. Olha aqui. Amarração na cintura. Olha que peça lindíssima. Esse é um lilás que tá simplesmente sensacional. Olha o caimento do babado, gente. Olha essa peça, que linda. Olha a costura dessa peça. Que perfeito. Vocês estão de parabéns, viu? Suas peças são lindíssimas, pessoal. Olha esse vestido como tá simplesmente maravilhoso, ó. Ele é em tecido duna e continuam com essa manga, que eu sou apaixonada por essa manga que vocês fazem. É a única lógica que eu vi com essa manga. Pessoal, acaba aqui a manga, ó. Eles não, eles continuam com o babado, que deixa a peça mais linda ainda, ó. Tecido duna, pipoca. O tecido duna, pra quem não conhece, tá me perguntando, ó. Ele tem um pouco de elasticidade, né, Rodrigo? É, é favorável, porque o tecido, ele estica um pouquinho, né? Sim. Não amassa, que bom. Descer aí não, encolhe também. Não encolhe. Isso aí. Olha o decote aqui, ó. Olha que peça que deixa simplesmente o colo perfeito. Uma peça simplesmente maravilhosa. Ele vem com o cintinho, ó, babado. As peças aqui da Júlio Modas são simplesmente maravilhosas, gente. Pode vir, pode vir na loja conferir. Pode pedir, que vocês, com certeza, vão pedir novamente, porque as peças são lindíssimas. Agora eu vou mostrar pra vocês um vestido que você vai babar. Olha esse vestido aqui, simplesmente maravilhoso. Ele é em viscolinho, pipoca, manga flare. O botão é fake, tá, ó. Porém, é forradinho, ó. Olha que peça linda. O vestido 3 Maria. Essa cintura aqui, essa pala que deixa a cintura maravilhosa, ó. Ele tem elástico atrás, ó. Olha que regulagem, ó. Simplesmente maravilhoso. Olha que peça lindíssima. Diversas cores. Brano quer 3 pecinhas no atacado, não é isso, Rodrigo, aqui na loja? Rodrigo, pra envio, são quantas peças de vocês? Pra envio, o mínimo de peças é 10. 10 pecinhas. Mas mesmo assim, gente, maravilhosa. Não tem como comprar 10, não. Não compre 10, não compre. Compre 20, compre 30. Monte sua loja aqui na Júlio Modas. Ah, as peças deles são maravilhosas. Vamos continuar nesse macacão aqui? Olha isso, gente. Eu sou apaixonada por macacão. E esse aqui, olha que lindo. Que é o ciganinho, ó. Que eu sei que vocês gostam. Olha aqui, ó. Você pode estar usando assim. Olha que peça linda. Fica bonita, não fica, Milena? Ficou lindíssimo, né? Tem dois jeitos de vestir esse modelinho. Pode ser assim, tomara que caia, né? Ou você pode voltar aqui no ombro, ó. Você quer um ombro mais... Uma peça mais fechadinha. Olha que lindíssimo. Um macacão, vestido G2. Vestido G2, Rodrigo. E é tudo forrado, biscolinho. Aí tem outras cores também desse modelo. Tem outras opções de cores, né? Olha aqui, gente. Olha a manga desse vestido, que lindo. Biscolinho, diversas cores. Então, você quer peça? Moda plus size, jovem. Com preço de fábrica. Então, vocês vão correr aqui. Pajule Modas. Eu vou mostrar o cartãozinho deles pra vocês darem print, tá? Mas a gente vai continuar, que tem mais peças lindas. Agora, vamos falar desse aqui, Rodrigo? Bonito vestido. Também tecido duna, moça. Bonito não. Ele é maravilhoso. É. Olha isso. Tá saindo demais desse modelinho. Três Marias também, forrado. G1, moça. Esse veste até o G1. G1. Olha, ele tem elástico na cintura, tá, gente? Olha isso, ó. Ele veste o G1 tranquilo. 50, 52. Olha isso. Peça linda. Tecido duna, diversas cores. A Julie Modas tá recheada de promoções pra vocês. E lembrando que aqui na loja a gente vai comprar só três pecinhos. Já vai comprar no atacado, né? No atacado, sim. Venha conhecer. As peças são lindíssimas. Vamos dar um ênfase na loja total, pra gente ir falando um pouquinho de cada? Rodrigo, vamos falar desse conjunto. Conjunto desse modelo de Visco Leicra. Tá... Que tamanhos, Rodrigo? É uma G1. 50 esse modelinho aí. Lindo. Tem diversas estampas, né? Tem diversas estampas desse modelo. E esse outro modelo que eu tô vendo que o pessoal tá comprando aqui de monte, esse modelo, né? Lanzinha. Lanzinha. Bem com esse detalhe no peito, né? Sim. Tem também senhas de detalhe, mas o preço não muda. Que tamanho veste? G1 também. G1 também. Esse vestido que tá lindo. Tudo é lindo nessa loja. Olha isso. Vestido midi. Midi. Tem um detalhe no caimento. Ele é manga flare também, né? Manga flare. Deixa eu mostrar que ele é manga flare, pessoal. Olha. O pessoal gosta da manga flare. Olha isso. Diversas cores, viscolinho. Olha o detalhe da barra. Aqui não. Aqui eles trabalham com amor, gente. Olha isso. A peça não é feita de qualquer jeito. É feita com amor. Olha o detalhe da peça. Todas as peças são lindíssimas. E esse pretinho, Rodrigo? Nós também. Veste que tamanho é esse? Veste G1. Veste até o G1. Olha esse envelope que lindo. É um modelo curto, né? Modelo curto. Que tecido ele é? É viscolinho. Viscolinho. Tem viço, tem estampado, tem de poar. O pessoal já vai vendo as peças, já vai dando print, ó. Pra ficar mais fácil mudar pro Rodrigo. Aqui pro Rodrigo separando pra vocês. Esse daí é um chamise, né? Olha isso. Chamise é paixão da população, né? A mulherada ama a chamise. Ele é em Duna, né? Tecido Duna. É. Eu veste até uma G2, G52 desse modelo. Tem outras cores também. Olha isso. Botãozinho encapado, gente. Uma peça linda. Meninos, eu precisava mostrar pra vocês esse vestido. Olha que lindíssimo. Olha o detalhe do drapeado no recorte do decote. Olha que peça linda. Manga flare. Olha aqui. Que lindo, ó. E tem um elástico aqui atrás, ó. Além da cor, ele está maravilhosa. O modelo do vestido é lindíssimo. Olha que peça linda. Mas outra peça que tá simplesmente maravilhosa. Já imaginou você aí na sua casa, saindo pra balada, pra festa, pro shopping, pra igreja com esse vestido? Olha que vestido lindo. Olha, ele é mais compridinho atrás e mais curto na frente. Eu amo esse modelinho de vestido, Rodrigo. Ele deixa muito, muito bonita a mulher. Valoriza a mulher. Olha o decote dele, quadradinho, ó. Olha o drapeado. Eu falo que eles trabalham com detalhe, gente. Eles trabalham com amor. Olha isso. A peça não é feita de qualquer jeito aqui, né, Rodrigo? Não. Todas feitas com certeza com amor. Olha isso, que peça maravilhosa. Olha, elástico na cintura. Diversas cores. Manga flare. Manga flare. O estilo dele é mullet, né? Mullet. Mais curto na frente e mais comprido por trás. A mulherada ama esse modelinho, né? Olha como ele fica lindo, gente. Olha que peça lindíssima. Meninas, olha, eu vou ficar aqui de fundo com esse casaquinho, ó. Já dá o print pra pedir ele, hein? Tem diversas cores, dois tamanhos. Peço maravilhoso, né, Rodrigo? Isso aí. Pessoal, ó, o Rodrigo vai falar pra mim agora as formas de envio dele aqui da loja, né, Rodrigo? É, a gente faz reservas, né? Pra clientela, só envio, assim, ônibus, geralmente, né? Só ônibus? Correio não faz? Correio ainda não. Correio eles não trabalham, mas ônibus eles trabalham. Entrega quantas peças nos ônibus, Rodrigo? Geralmente eles pedem... Bom, o mínimo é dez, né? Mínimo dez peças. Mas peça mais, né, Rodrigo? Peça mais, peça cinquenta, que vocês vão ficar maravilhada com as peças. Formas de pagamento? É, pode fazer PIX, pode pagar no dinheiro, também pode ser no cartão, né? Tem essa facilidade. Tem a facilidade de passar no cartão aqui também? Tem, tem, tem. Não parcela? Não parcela, porque é a política, assim, né? Sim, não parcela, porém você pode passar no débito ou no crédito. Geralmente tem loja aqui no Brasil que não faz isso, mas a Juli Modas faz pra facilitar a vida de vocês, pra vocês conhecerem as peças e ficar freguês, com certeza, porque as peças são lindíssimas. Não é isso, Rodrigo? Pessoal, então corre pra cá, pra Juli Modas, aqui no Shopping Albras. Box mil cento e nove, mil cento e dez. As peças são lindíssimas, vem pra cá. Não, 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 não.